Música Isso aqui foi uma emenda parlamentar construída na primeira etapa do senador Randolph, uma emenda de bancada, associamos aqui esse recurso destinado por mim, pelo senador Randolph, construído também aqui a participação do prefeito Furlan, Câmara de Vereadores de Macapá, e já nesse ano de 2023 aloquei mais 10 milhões de reais. Então na totalidade nós alocamos 15 milhões de recursos já destinados para cá, e acredito que a gente vai trabalhar para estender esse programa para o estado Amapá como um todo, para os 16 municípios poderem participar, que dá oportunidade ao servidor público, poder ter entrado a sua casa, ter uma moradia digna, redesenhar um programa que foi muito importante para o município de Macapá, mas vai ser para o estado Amapá. Foi uma associação quando mais se precisava construir casa no Amapá e no Brasil. Há dois anos os programas habitacionais tinham sido encerrados, o déficit habitacional no nosso estado tinha ampliado. Nós não poderíamos ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, vendo a morte chegar ou as casas não virem para as famílias que mais precisavam. Nesse sentido, nos associamos e destinamos esses 10 milhões de reais para a Prefeitura Municipal de Macapá, em um programa inédito em todo o país. Com isso, a partir de obras que já estavam em curso, foi possível assegurar a famílias a entrada para a construção de casa própria com financiamento de 30 mil reais. Hoje, em um prazo recorde, em oito meses após, 138 famílias macapaenses estão tendo o sonho da casa própria realizado. É o primeiro passo, Celes, de uma grande caminhada. Depois do Casa Macapá, nós iremos, junto com o governo do estado, já conversei sobre isso com o governador Clécio, lançar o Casa Tucujú, para que o que está sendo feito aqui seja ampliado por todo o estado. O Casa Tucujú, somado com Minha Casa Minha Vida, que voltou, e é por isso que o ministro Jader Filho estará hoje à noite aqui em Macapá. possibilitará em todo o Brasil, pelo menos 2 milhões de casas, o Minha Casa Minha Vida. No Amapá serão 15 mil moradias. Junto com o Casa Tucujú, eu tenho muita esperança, muita crença, que nos próximos 3 anos, nós sanaremos o déficit de moradia no Amapá e daremos casa a quem mais precisa. Isso aqui é o resultado de um programa pioneiro de habitação, que é o Casa Macapá, quando você utiliza recursos de emendas parlamentares como entrada no financiamento de imóveis cadastrados na Caixa Econômica Federal. Macapá lançou esse programa com emendas do senador Randolph e do deputado Acácio Favacho. E hoje vira realidade com 138 famílias sendo contempladas, recebendo a chave da sua casa própria. Essa iniciativa de emenda federal, garantir a entrada do imóvel, já existe em outros estados? Não, isso é inédito, o Macapá é pioneira nessa modalidade do programa, porque vimos que o mais difícil era a pessoa sair do aluguel e ter um recurso para dar entrada. Então foi feita toda essa costura, juntamente com o gabinete do deputado Acácio, do senador Randolph, e hoje é realidade. São as primeiras 138, num total de 300 na primeira fase. Sem dúvida nenhuma, essas famílias terão habitação de boa qualidade, uma produção habitacional que foi feita com bastante cuidado, dentro dos padrões técnicos, com bom conforto no que diz respeito à habitabilidade. E sem dúvida nenhuma, é um projeto inovador, tendo em vista que a entrada, que seria feita pelos beneficiários, será feita com aporte, com o recurso que foi viabilizar a emenda do senador Randolph Rodrigues e também do deputado Acácio Favage. E também tem aqui uma parceria enorme da Prefeitura Municipal de Macapá. Então eu tenho certeza que essas famílias vão ter aí um imóvel com segurança, com bastante qualidade para que eles possam morar bem. Legenda Adriana Zanotto